O presidente da Câmara, Marcos Rezende, recebeu na sala da presidência produtores e diretores do documentário sobre o fotógrafo Sebastião Leme. Também participou do encontro o vice-prefeito Cícero do Ceasa, o secretário municipal Nelson Moura, a família do fotógrafo, a comissão de registros históricos que está ajudando na pesquisa e integrantes do departamento audiovisual da Associação Comercial e Industrial de Marília. Nós temos que cumprimentar aqui essa alegria que nós sentimos hoje, na quinta-feira, na Câmara Municipal, ao lado do vice-prefeito Cícero do Ceasa, de recebermos aqui essa notícia que vai ser feita, essa produção do Sebastião Carvalho Leme. É uma notícia muito festiva, muito contente, muito alegre que nós recebemos. Até porque o filho dele, o Eduardo Carvalho Leme, faz parte aqui da Câmara Municipal e fomenta todo esse trabalho criativo que eles têm com relação a isso. O Wilson, que faz parte da Comissão de Registros Históricos, enfim, todos esses parceiros e mais o Bruno, que representa todos os cineastas da nossa cidade, que fecham esse ciclo importante, que elevam esse nome do Sebastião Carvalho Leme. Então, é uma cena muito importante que nós vimos hoje e, com certeza, deixará muitos regados para a nossa cidade e para a nossa região. Eu que passei por essa casa, Gabriela, por dois mandatos, tive a oportunidade de fazer parte da Comissão de Registros Históricos, hoje presidida pelo vereador Júnior Moraes, para mim é uma satisfação. E poder ter tido o conhecimento da história da nossa cidade, por muitos personagens que fazem parte dessa cidade. E a exemplo do Sebastião Leme, e aí a gente pôde ver aqui também a presença do filho dele, que é servidor dessa casa, muito emocionado com o que vai ser contada a história do Sebastião. E o mais legal ainda de estar aqui é ver a participação da Câmara, com todo o aval do presidente dessa casa, o vereador Marcos Zezende, que com certeza eleva o agradecimento a todos os vereadores dessa casa. E eu, como convidado de estar aqui, poder, algo que precisar, essa ligação do Legislativo com o Executivo, a gente está aí para somente agradecer todo um trabalho feito, e que isso seja o início de uma história contada pelas fotos e que outras histórias possam ser também reveladas através de filme, através de muitos documentários da nossa cidade que podem chegar aí para o Brasil e para o mundo. Não resta a menor dúvida, a cultura, nós sempre tivemos lá da cultura, e a nossa secretaria tem uma parte que é turismo, nós já estamos inaugurando aí o dinossauro aí, em breve vamos reinaugurar o museu, totalmente equipado de coisas de primeiro mundo, então vamos acompanhar sempre de perto esse pessoal que gosta muito de fazer isso e onde leva o nome da cidade. É muito legal, muito oportuno, né, o Poder Público está abrindo esse diálogo, né, com a classe dos cineastas em Marília. E aí a Associação Comercial vem estimulando isso, a Secretaria de Cultura, então é muito importante porque Marília é um polo, né, está entre Bauru, entre Londrina, Maringá, para Calins. Então é importante olhar por aqui porque a gente está no corredor de São Paulo, né, são muitos profissionais ao redor, então olhar para Marília e pensar nesse polo cinematográfico é muito importante para a nossa região, porque gera economia, é um setor que a gente tem aí na questão histórica, né, o primeiro festival de cinema aconteceu por aqui e a gente cria grandes profissionais e exporta profissionais, né, a gente tem exemplo aí de grandes cineastas, Paulo Sir Carrasco, então é interessante abrir esse diálogo que está acontecendo aqui hoje para discutir mecanismos, né, de como viabilizar isso, de como fomentar esse polo cinematográfico na nossa cidade. Sebastião Leme faleceu em 2007. Ele morava em Marília com a família e foi o inventor da câmera fotográfica em 360 graus. Sebastião Leme registrou muitos eventos da Câmara Municipal e foi um dos fundadores da Comissão de Registros Históricos. Em sua trajetória, ele recebeu o título de cidadão mariliense e também a medalha de mérito cívico Marília de Dirceu, a maior honraria da Câmara, pelos relevantes serviços prestados ao município. Primeiro que é uma grande responsabilidade, né, fazer um documentário sobre o Sebastião Cavalho Leme. Ele nasceu em Marília, mas veio para cá em 29, quando a cidade estava sendo criada. Ao longo de sete décadas, ele produziu cerca de 25 mil imagens de Marília e de outras cidades também. Ele registrou o nascimento de Brasília, fez fotos em São Paulo, Ilha Bela, interior de São Paulo, em Londrina. Mas o grande foco dele foi Marília, né. E além desse lado artístico do Leme, ele também teve a questão tecnológica. Ele foi inventor de uma câmera que fazia fotos 360 graus. Isso nos anos 50, que era uma coisa muito à frente do seu tempo. Então, eu acho um personagem, sim, fascinante. Ele era autodidata, estava aqui numa cidade ainda distante da capital, né, com poucos meios de comunicação para poder se atualizar em relação à técnica mais contemporânea daquela época. Então, realmente, ele foi um homem à frente do seu tempo. E eu acho que o filme vai conseguir mostrar, para quem não conhece a obra dele, as invenções, um pouco dessa trajetória. Para nós, da produtora Nosso Quintal, tem sido um desafio recuperar essa memória do Sebastião Leme, né, que não nasceu em Marília, mas criou uma história aqui que registrou todos os momentos da cidade. A gente envolveu uma produção aí com pelo menos 12 a 15 profissionais de Londrina, contando com essa parceria com a Quinopos. Através desse recurso da Secretaria de Cultura, fomos os vencedores do edital. E é importante esse recurso para que a gente possa fomentar essa cadeia do audiovisual, que ela segue cada vez mais forte. É com gratidão e satisfação que eu vim aqui acompanhar a apresentação do curta-metragem sobre o meu pai, né, o seu Sebastião Leme, aqui na Câmara, porque, inclusive, ele prestou bastante serviço para a Câmara Municipal, para a cidade, para a Prefeitura. Inclusive, ele foi o idealizador e fundador da Comissão dos Registros Históricos, né. Enfim, ele registrou a história e fez história.